Amigos e amigas de Montes Claros, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu voto e seu apoio para vereador Cristiano 77179. Cristiano, que já tem um grande preparo na área administrativa, cursos de qualificação, está concluindo o curso de ciências contábeis, portanto, muito preparado para representá-los na Câmara Municipal. Suas bandeiras de luta são na área de apoio à juventude, na saúde, educação, esporte, todas as políticas públicas de inclusão e geração de emprego e renda. Portanto, dia 15 de novembro, vereador Cristiano 77179, prefeito Humberto Souto, 23, e vamos juntos!